Oi, tudo bem? Então, bora continuar nessa série Ih, tem umas mudanças Tem umas mudanças que... Não, só uma mudança, na verdade, aqui Eu peguei outro Pokémon Lembra que eu falei, tipo, ah, eu não quero muito desses Pokémons Então, eu troquei a porcaria do... Do... Eleopitlisk, Tyro, sei lá o que Ela falava assim Ih, né Eu acho que é uma mudança Muito melhor, vocês não concordam? Tipo, ela tem muitos peixes de ataque Mas ela só aprende ataque físico Tipo, então, né Tipo, o que que muda? Tipo, ela... Olha, ataque de fogo é muito bom Só que é físico Ela tem o dobro de ataque especial Tipo, por quê, velho? Por quê? Por isso que eu até tirei o... Nasty Plot Ela aprendeu o Nasty Plot, mas eu tirei Por quê? Porque ela só tem ataque físico, velho Pra quem compreende Nasty Plot? No futuro, eu posso reensinar Nasty Plot lá com... O carinha Depois eu reensino, velho Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui Vocês querem muito, velho Vocês querem muito ver os tamanhos aqui Vocês querem ver os tamanhos aqui? Olha os tamanhos aqui Olha o tamanho Olha o tamanho, velho Meu Deus do céu Olha os tamanhos aqui Nem cabem na tela Nem cabem na tela É muito grande, velho Meu Deus do céu Até quebra o jogo Até quebrou Eu tentei rodar isso aqui no meu celular Até quebrou o celular, velho É muito grande Meu Deus do céu Mas, enfim Ah, não é pra cá É pra cá Mas, enfim Bora usar repeio Porcaria de repeio Além disso Eu não mudei quase nada Só o peio O pessoal mesmo Pô, level 42 Pra ir Carra costa 40 agora Com... Sei lá Os ataques bons, velho Todo mundo tá de boa Tá de boa Ai, ai Ih, é claro que eu não vou Ficar com esse time Eu vou ir mudando, velho Eu não preciso A gente... Tipo a waifu No futuro, velho Eu vou trocar ela pelo... Pelo... Nossa, eu sempre esqueço O nome da merda Desse... Desse peixe Mas eu esqueço É aquele lá do fundo, velho Aquele lá do fundo O último O penúltimo Esse aqui, ó Esse peixe Eu vou mudar pra ela, velho Que só se consegue Lá no final do jogo E, né O tamanho desse peixe, velho As coxas desse peixe Sabe que... Desculpa o waifu Mas, né Vai ter outro waifu no futuro Carra costa Já é grande Você É grande também Você... Eu gosto só porque Eu amo ferrotorno, velho Eu amo ferrotorno É tipo um... É tipo aquele inseto De metal Só que melhor Você, né Tem tamanho suficiente também Você Pode ter tamanho suficiente No futuro Pode E você, né Tem... Meu Deus do céu Você nem... Nem fala tamanho, velho Nem se fala de tamanho Onde que eu tô indo Ah, eu tô indo lá pro... Eu tô indo no... Piloto automático, velho Eu nem sei onde que eu tô indo Mas eu tô indo Eu tô indo Olha isso, velho Olha o tamanho disso, velho Meu Deus do céu É muito grande É muito grande, velho É muito grande Ah, e ela tem o Breville Tipo, ela previne atração Porque, né Ela ser uma... Uma deusa conjura assim Se ela fosse atraída Por qualquer um Meu Deus do céu, velho Ia fazer 500 mil filhote Ah, por isso que ela previne, né É antifilhote Não tem como eu pegar Não, não tem como Não tem como eu pegar Aquela merda Ok É normal Eu posso voltar Eu espero que eu possa Bora treinar, né Bora Bora usar no físico mesmo Person Ok, então Estamos no mesmo nível De certa forma, né Fideslash Ah, sem... Oh, meu Deus do céu Tá sem animação, né Vamos ver o internet, né Tiff Atiquete Eu vou trocar Porque, né Tá sem animação Porque eu tava treinando ela, né Ou seja, eu vou treinar um salazer Lá do... Do level... 15 Com animação, velho Vendo ao choque aí Agora Tá aprendendo Dota que vão Dobra O dano Se o inimigo Estiver envenenado Tá, o Dragon Rage Porque, né Dragon Rage Agora Não precisa mais Lopane Adeus Lopane Adeus Hitkill Meu Deus do céu, velho É muito forte É muito forte O que eu ia fazer De proporção Ah, animação É verdade Eu esqueci, ó Aí, beleza Confusão Ah, eu odeio isso, velho Eu odeio confusão Tirar... Ah, meu Deus do céu Ai, bichinho Pois é, um feng Aí Agora vem ao choque, velho Deixa eu acertar Um vem ao choque, só Só um Só umzinho Isso Aí Só um, só Danço Passe Vai, carro Gosta Vai Olha só Que grandona Meu Deus Ele é forte Ela é forte Porque ela é forte Mesmo Olha isso, velho É muito forte Olha que deusa Que deusa grandona Standard Vai Intimidate Cheio de merda Oh, lixo Deite Amanhã é mais ainda Mais ainda Chega, velho Chega Chega, filho Tá bom Tá bom Tá bom Aí, ó Pronto Nossa, velho Não matou ainda Que desgramado Que desgramado Não matou ainda Aí Nossa Até que enfim Meu Deus Que cara chato Que cara chato, velho Nós quase matou a Samaz Por que eu tô fazendo isso, velho Eu sou muito retardada Aí, ó Pronto Tiff é muito burra, velho Muito bobinha Gastando porção à toa Ah, mas foi onde eu aprendi, velho Salaz Pelo amor de Deus, velho Não, não vai Não vai envenenar Você acha que vai envenenar, Tiff? Oh, meu Deus do céu Para com isso Ele não pode mais usar Covid Já tá com item Aquateio Morreu O Archog A Salaz Ela não é muito forte, viu Infelizmente A Salaz Infelizmente Não é muito forte Sorte que ele não deu O Retaliate, né Por sorte Eu vou tirar Por que, né Né Esse bicho é É muito poderoso, velho Aí, ó Olha isso Ok Morreu Nossa, a meta é muito poderosa também, né Pelo amor de Deus Proposição Intu Origin Leader Não, não quero Não quero ainda Bora pra cá Defesa Que bom Que bom Porque, né A gente tá morrendo A gente é Espaixão Ai Ai Doer Isso vai doer Farilash Olha só Ela fica Ela fica Ah Ela fica Batendinho Com Um chicote Ah Ela bate com o chicote Porque ela Dominar Tricks Ah Isso Manda Manda esse ataque Vai dar muito Efeito Aí, ó Muito bonitinha Ela bate com o chicote Que bonitinha Mas aí Também tem Tenzinha Então é só trocar Aí, ó Todas elas Tenzinha Redbut Aquateio Oh, filha da mãe Aquateio Aí, creep Oh, meu Deus do céu Por isso que é defesa, né Rockslide Aí, rockslide de novo E Aquateio Que é stab, né Step de novo Vai acabar o McDrink, né Não, a gente matou primeiro Stunler Aí Grandona GG Plus Meu Deus do céu Velho O tamanho disso Ai, a gente nunca vai descansar, velho É maior que a Maiu Você ser maior que a Maiu Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Requer muito tamanho A Maiu já tá liderando o time inteiro Maiu é líder Líder de torcida Pode ser também Mas a Maiu já tá liderando tudo, velho Ah, nenhum da Nenhum da Quase Quase nenhuma das Atuais Tava competindo E aqui Ih, eu sou retardado Eu sei, tipo Eu podia ter me curado do jeito certo Eu podia Mas eu esqueci, velho É costume É costume Pelo amor de Deus, gente Vocês também se curam, assim Pelo amor de Deus, velho Eu vou ir no choque, então Nossa, velho Que isso Nossa, calma Olha isso, velho Meu Deus Que isso Incinerente Não quero Berry Nossa, velho Ok Eu tava usando errado Desculpa Eu tava usando essa merda errada Ela tem Tick Fat Não, ela é só forte mesmo Ela é só forte mesmo Essa merdinha Olha só Morre Morre Aí Nossa, velho Ele é Ok Ela é forte Só que ela é lenta, né Ela é lenta Ela é lenta Ela é lenta Nossa Lenta Na onde, tipo Ai, você não vai Eu vou começar com a Com você Só porque, assim Só por medo, né É medo Se você tiver um ataque de fogo Se você tiver um Fire Punch Nossa, eu vou Eu vou destruir Olha que filha da mãe Olha que filha da mãe Aí Daqui enfim, velho Explode Explode Sei lá Atasca você Porque eu não sei o que esse bicho pode ter Velho Flamethrower, né Olha que merda Ah, você quer dar Flamethrower? Tá aí, então Dá Flamethrower aí Trouxa 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 Musiquiço Trouxa E agora Staraptor Ah Seria um tipo elétrico Mas vai um tipo pedra mesmo Então, vai Vai um tipo pedra Aqui a habilidade que ela tem Eu esqueci Ah Ela diminui o super efetivo Ah Tá bom Rock Slide Ah, tem Timidate nessa mãe De Close Combat Ah, mas diminui a defesa E Já se foi também Aí Rendense Ah, mas Não precisa De brincar Tocar a costa Não precisa de Rendense Meio que a gente não precisa mais Ah Meio que a gente não precisa de Rendense Pode confirmar isso Nedry Nemail Não precisamos Ah Morri Nossa, velho Eu tô com medo de Retaliade Retaliade Não Um medo Desgramado, velho Bufalante Ai Eu devia ter usado No Coffee Ai Morri Ok Bora aqui Vai no Whip Ai Para o Whip Ah Você p... Ok Ok E agora Iron Head Ai Iron Head Toma cruxa Slaking Vamos Gostar com o Whip Foi bom de conhecer O Whip Tentar um Bulldozer Para Morrer Não 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 morri Ainda Diminui Speed Dessa merda Mano Como assim Não Como assim Não 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 Tá errado Não Tá errado Tá errado Como assim Mano Como assim Tá errado Tá errado Iron Head Tá errado Ok Tá errado Velho Como assim Continua É um Iron Defense Sei lá Velho Ai vai dar Sei lá 6 de dano Ok Continua Ok Ele vai ficar no Slakoff Ele vai ficar com o Slakoff Ah Hyper Pult Eu não tenho Hyper Pult Eu esqueci de comprar Eu tenho que usar a poção normal Porque eu esqueci de comprar Hyper Pult Eu esqueci de comprar Hyper Pult Tascar um Iron Defense de novo E mais um né Que medo Desse bicho Medo desgramado Desse bicho Aí Ok Eu sou mais lenta Mano Como assim Slaking não tem Não é roubado Isso aí Roubado Como assim Velho Tá ficando no Slash Porque é crítico Né Ok Só tá usando Ok Só tá usando no ataque Slash tem chance De ser crítico Né Mano Chega de Slash Meu Deus do céu Velho Chega de Slakoff Quanto Slakoff Esse bicho tem E eu não Deu crítico Até agora Não deu crítico Chance de crítico Não sei onde Oh meu Deus do céu Se eu tivesse um ataque melhorzinho Não vai dar crítico Não vai dar crítico Não adianta Não adianta Não vai dar crítico Ok Era um Red Eu tenho outra estratégia Ok Bora Bora meta Bora meta Ai Bora meta né Tentar Fazer alguma coisa Rony Claus Ai A maior Então tá bom Ok Power Reap Ai ele vai ficar no retaliate Velho Nossa Velho Mano do céu Ok Mais um Ok Tamo mais forte ainda Ai ele vai ficar Spalmando aí Perpotion Não pode usar Claro que pode Tá usando Perpotion Por que que eu não posso usar também Ai ganhamos Ficou usando Perpotion Desgramado 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 Faquete Ninguém usa Ninguém usa faquete Surfing board Uma plancha Ok Você vai me dar um surf Me dar um surf Eu quero o surf O surf é bom Ok Vai me dar o surf Aí surf Até que enfim Até que enfim Até que bom Até que bom Velho Até que bom Surf eu ensino Não pra Pra waifu Vai Waifu é Waifu Tom waifu E pra mayu também Obviamente Caracosta Caracosta é física Caracosta já tem Wakateio Não tem Ela já tem Wakateio Ela é física Então ela não precisa Aí ela não precisa Ela é Ela é fisiquinha Então tá bom Ok Com o surf Nos libera Uma cacetada De pokémon Tipo muito mesmo Tipo eu posso vir aqui Nossa que rápido Velho Meu Deus Olha isso Olha isso Meu Deus O que é isso Ok Agora a gente conseguiu Liberar os patos Não Tira ela daqui Pelo amor de Deus Senão Vai ser Meu Deus do céu Velho Ah Que pokémon que tem aqui Cadê os pokémon Surfing Só os dois Só esses dois Merdinha E aqui Não é aqui que você vê É aqui que você vê Azurio Wingo Corsola Surfing Só as três Só as três Só hein Já tem já Ok Nossa É muito rápida E não é pra catifa É lá pra baixo Meu Deus Ok Meu Deus Salaze Tamanho Tamanho Família Tamanho Família inteira É pra família inteira Salaze Ok Salaze Tenta Ai Morri Não Mas Ok Não é Não 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 é assim Tiff Não é assim Tiff Ok Ok Eu quero trocar O iPhone Pro qualquer outro Pokémon Velho Qual Eu não faço ideia Será que Eu tenho Eu tenho Deixa eu ver Espera aí Eu tenho Deixa eu evitar Ao máximo De Pokémon Porque eu quero Testar uma coisa Eu quero Primeiro Ir lá na Usar Repel Nossa Já é rápido Assim velho Já é muito Rápido Eu quero Ir lá Pra Slateport Ok Vai de novo Depois Eu volto Aqui Os caras São muito Overlevel Velho De qualquer forma Então Nem tem Porquê Ok Espera Ela sair Não vou Batalhar Com ninguém Não Com ninguém O cara Vai ficar No Ai meu Deus Sai daqui Ué Tem rota Tem rota Pra cima Agora Tem rota Pra cá Agora É Ah É aquela rota Lá em cima Aí não tem O negócio Mas é Lembra aquele Laguinho Lá Lá de casa Então É esse Ok Eu sei Que tem Um barco Também Mas eu não Quero ir No barco Agora Tem muito Treinador Eu só quero Ir pra Slateport Velho Só quero Ir pra Slateport Só Aqui Cheguei Por que Por que Talvez Tenha Como eu Ir Pro lado E eu Me Refiro Pra cá Talvez Tenha Como eu Pegar um Pokémon De lá Eu quero Muito Aquele Nossa Vocês Não tem ideia Eu quero Muito Aquele Peixe Aí Aqui Será Aqui Tem um Peixe Será Ele não Vai Mostrar Como é Que eu Consigo Peixe Ele não Vai Falar Nossa Que que É isso Tem Pedível Ele não Vai Falar Como é Que eu Consigo Peixe Não Vai Falar Ele não Vai Falar Vai Não Não Vai Eu posso Só vir Aqui Né Aí Vocês Viram Com Não E não Vai Falar Não É Pra cá Né Não É Com Super É Com Fica Vendo Vai Ser Com Não É Good Rod Não Vai Ser Com Super Rod Fica Vendo Que eu Vou Pegar Aquele Peixe Ah Mas Eu Queria Tanto Queria Tanto Velho Queria Tanto Aquele Peixe Vocês Não Tem Deia Só Vem Xelmet Eu Não Quero Xelmet Eu Quero Aquele Peixe Gigantesco Cochuda Não Não Vai Vem Só Xelmet E Você E Acho Que vai Ser Só Pid Aquele Peixe Não Vai Tá Tipo Nada Surfando Com A Certeza Que Aquele Peixe Não Vai Estar Surfando E Aqui Tem Pid Porque Aí Vota Pid É Pumbo Pumbo Correio Por isso Que tem Perto Lá Da Cidade Porque Pumbinho Tem Um monte De Pombo Tem Um monte De Pombo Tudo Isso Que é Pid Aí Só Tem Gaivota Pombo Não Vai Ter Aquele Peixe Não Vai Não Vai Conseguir Aquele Peixe Tem Que Ser Super Posição Super Posição Não Super Rod Será Que Consigo Pegar Super Rod Deixa Eu Ver Aqui Tive Que Muito Tive Estendendo Esse Episódio Até Demais Já Era Tive Já Acabou O Episódio Você Não Deve Estar Aqui Mais Eu Odeio Essa Bike Olha Isso Que Horrível Que De Controlar Essa Meu De Muito Merda Ok Sai Daqui Surfando Aqui Eu posso Pegar O Grimer Não Sai Daqui Some Some Da minha Vida Não Tem Super Não Tem Super Rod Aqui Ai Não Tem Super Rod Aqui Tive Surfando Aquele Bichinho Aquele Bichinho Gostoso Eu posso Surfando Eu posso Surfar Muito Agora Aqui Cadê Onde 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 É Eu Vejo Lá Pra Cima Ok Surfando Cadê Surf Nada Merda Nenhuma Velho Ai Que Lixo Velho Ai Tive Tá Muito 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 Brava Mas Enfim É Isso Brinquedito Desligido Tive Tá Muito Puta Que Ela Não Consegue Mais Pegar O Peixinho Deixa Eu Usar Um Merda De Um Surf Aqui Pelo menos Eu vou conseguir Pokémon Elétrico Bom Não Você Não Você Pokémon Elétrico Bom Mas Não Você Não Quero Você O Que Tem Aqui Tinha Aqua Ok Aqui Vai Ter O Grimer Aqui Tem Um Grimer Deixa Eu Só Pegar Aqui Porque Eu Quero Só Ver Os Pokémon Bora Ver Os Pokémons Vai Me Dá A chave Lá O Zzzz O Caralho Antes De eu Infartar Tomando Um Choque Deixa Eu Abrir Aqui Pra Você Obrigadinha Ok Aí Bora Ver O Que Tem Pra Só Quero Ver Adivinha O que Tem Aqui O que Será Que Tem Aqui Nossa Nunca Saberia Viu Eu Tenho Que Abrir Lá Nunca Sei As Coisa Não Quero Só Tem Pokémon Normal Normal Tipo É Só Tem Pokémon Normal Não Mudaram Aqui Olha O Lixo Quero Pokémon Novo Ele Não Quero Ele Quero Quero Os Pokémon Nonajenha Quero Quero Décima Geração Aqui Quero Uma Décima Geração Não Não quero Você É Quinta Geração Né Eu vou Pegar Só porque Eu não sei Que level Que esse B Evolui Levo Se eu Evolui No Level Ué Que Merda Ué Que Merda É Bom Então Special Defesa Vindo Choque Então Aí Agora Pega Agora Pega Não é Level Ball Então Ah Elétric Elétric É tipo Elétrico Deve Ser Ele Deve Ser Tipo Elétrico Ok Pega Outra Obrigada Né Ai Mas Enfim Acho Que não vai Ter nada Demais Aqui Só Voltorb Só Esse Negocinho Aqui Ok Tá Aberto Não Tá Aberto Né Tá Tá Aberto Magnemite Electabuzz Não Quero Também Ah Adivinha Mas Eu Não Quero Não Quero Obrigada Ok Wild Charge É um Ataque Legalzinho Tandor Stone Legal Também Mas É isso Eu Só vou Desligar Aqui Puf Desliguei Deixa eu Usar um Escape Escape Rope Desse Lugar E Nada De volta Aqui Tem um Grimer Talvez Eu pegue um Grimer Só Pra Evoluir Mas Enfim Obrigadinho Desse Tchau 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 Tchau